Você sabe para que serve uma seringa de 60 ml? Você não sabe para que serve uma seringa de 60 ml? Ok, então seja bem-vindo! Hoje eu vou falar de seringas e agulhas. Então, vamos lá! Bom, agulhas. Galera, agulha é simples. Existem diversos tamanhos de agulhas. Só que o que você precisa pensar? Você precisa não decorar, mas saber algumas agulhas principais. Claro que dependendo de onde você trabalha, se você tiver opções a mais é melhor. Mas você precisa saber pelo menos o básico. Tá bom? Vou começar aqui por uma seringa. Vou falar cor, mas eu não gosto de trabalhar com cor. Já falei isso em diversos vídeos, porque depende do fabricante. Eu tenho uma seringa, uma agulha rosa. Uma agulha bem calibrosa. Então, vamos lá! Deixa eu abrir. Sempre abre da mesma forma. Ó, vou abrir aqui. Vou pegar nela. Vou explicar para vocês. Bom, isso aqui é uma agulha. Tem uma capa. Tirei a capinha. Ficou a agulha. Ó, aqui é o canhão. Então, esse canhão, ele vai se conectar ao bico da seringa. Olha, conectou. Se fosse a seringa de rosca, vou pegar essa grandona só para vocês verem. Olha, era só rodar aqui e ficou conectado. Então, para que serve o canhão? O canhão é a parte universal que vai encaixar. Então, independente do tamanho da seringa, seja de 1 ml, seja de 20, ou seja, até de 60 que eu peguei aqui, o encaixe do canhão, ele é universal. Ele vai encaixar em qualquer tamanho de seringa. Tudo bem? Essa parte aqui, ó, essa parte de metal, esse ácido de metal, chama ácido. Ácido é toda a extensão que essa agulha tem. E na ponta, ela vai ter um lado que vai estar inteiro, o outro lado que vai estar quase chegando no final e vai estar, tipo, cortado. Nós chamamos isso de bisel. Essa parte foi biselada. Essa é a parte que vai furar qualquer coisa. Beleza? Então, aqui vai estar o quê? Uma ponta biselada, onde eu vou furar alguma coisa. Se não tivesse biselada, para eu fazer essa perfuração, ficaria mais difícil. Tá bom? Então, temos aqui agulha, tá? Então, temos, ó, canhão, ácido e na pontinha, o bisel. Tudo bem? Já explico a finalidade de tamanho isso aqui. Vou pegar uma outra de um outro fabricante aqui. Vamos abrir da mesma forma. Sempre abre assim. Bom, essa agulha aqui, da mesma forma, ó, canhão, ácido e ela tem um pequeno bisel. Ela não tem um grande bisel, tá bom? Então, ela tem um pequeno bisel aqui. Já, já explico o porquê desses biséis diferentes aqui. Eu tenho esse outro fabricante, né? Da cor verde. Muita gente já sabe até a numeração. Não vou trabalhar com numeração aqui agora. Da mesma forma, eu tenho canhão, ácido e bisel. Bom, isso, se eu for ficar falando aqui, eu vou falar a mesma coisa pra qualquer tamanho. Então, pra qualquer tamanho, a estrutura de uma agulha é sempre a mesma. Canhão, ácido e bisel. Bom, essa agulha aqui, né? A nível de câmera não vai ficar legal, mas eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem. Então, a nível de utilização dela no dia a dia, na prática, eu vou utilizar ela para fazer diluições. Essa agulha é uma agulha 40 por 12. O que seria 40 por 12? Seria 40 milímetros o ácido e 12 o cúbico, o diâmetro interno dela. Então, esse tamanho, esse comprimento dela aqui, 40 milímetros por 12 milímetros cúbicos aqui, né? Que seria o diâmetro. Então, essa é uma agulha que não é recomendada pra usar em nenhuma via intramuscular, subcutânea, intradérmica, venosa. Não é recomendada, tá bom? Ela é recomendada pra fazer diluições, tá bom? Ou aspirações de medicamento em ampolas, ou diluição em frasco ampola, enfim. Essa é a recomendação. Porém, ela tem uma ponta biselada muito boa, que se você quiser utilizar no músculo de alguém pra fazer uma medicação intramuscular, por exemplo, você vai conseguir. Não é recomendado. Por isso, esse outro fabricante aqui, o que ele fez? Ele trabalha com essa agulha que ela é 30 por 12. Então, olha só, ela é menor do que a outra falando de haste, 12, continua o mesmo diâmetro, porém, a ponta não é tão biselada. De forma que, se eu chegar, ó, eu não consigo furar a pele humana, tá bom? Pra fazer nenhuma via, então isso vai dificultar. Logo, eu vou estar utilizando esse tipo de agulha aqui apenas para fazer diluições e rediluições. Então, ele reduziu o bisel aqui pra ficar fácil a perfuração em um frasco ampola, tá bom? Ou pode ser de uma ampola, enfim. Então, o que esse fabricante fez foi o quê? Diminuiu o tamanho do haste de 12, aliás, de 40 ele colocou 30, o diâmetro continuou 12 em ambas, porém, essa rosinha que muita gente conhece, que é 40 por 12, ela tem uma ponta bem biselada que consegue perfurar, assim, o tecido humano com muita facilidade. Essa aqui, você vai conseguir fazer muita pressão e ambas vão machucar bastante porque o diâmetro, né? São 12, tá bom? 12 milímetros aí. Bom, então agora eu vou passar para outras agulhas aqui. Outras agulhas vão mudar tamanhos. Então, essa aqui, canhão, haste e bisel. Porém, essa aqui, ó, ela tem 25, tá? Ela tem aqui, ó, nesse sentido. Ela tem 25 milímetros de tamanho aqui e ela vai ter um diâmetro de 8, tá bom? Então, bem indicada para intramuscular. Existe menor que ela, 25 por 7. Essa aqui, essa aqui, 25 por 7. Bom, 25 por 7. Tá. Essa aqui é um pouquinho diferente, já vou explicar. Tirei a tampa. Ó, 25. Continua o mesmo tamanho da outra, porém, o diâmetro da outra, diâmetro, né, interno, assim. Era 8, essa aqui é a 7. Então, ela é um pouquinho menor, um pouquinho mais fechada. Porém, tem o bisel também indicado para intramuscular. Ah, mas por que eu tenho dois tamanhos indicados para intramuscular? Você pode estar fazendo intramuscular em um recém-nascido, um RN, em uma criança, em um adulto. E por isso, então, os tamanhos para a mesma via, tá bom? Bom, esses outros fabricantes aqui só trabalham com a agulha, né? É a capa da agulha, né, e a agulha, que é canhão, ache e bisel. Esse fabricante tem a capa, igual as outras. Tem o canhão, vai encaixar em qualquer agulha, em qualquer seringa também. Tem o ache e o bisel. Porém, tem essa parte de plástico aqui, ó. Essa parte de plástico foi algo que eles inventaram agora com a segurança do paciente e a do profissional, onde você não tem mais a possibilidade de fazer a... reencapar. É uma mania ainda de alguns profissionais, então, para você que já está aprendendo, você nunca deve reencapar uma agulha já utilizada no paciente. Você pode reencapar quando estiver diluindo aqui. Mas preste bem atenção no que eu estou falando. Você pode reencapar quando você estiver fazendo diluição ou rediluição, porque você não pode tirar o ar da seringa com a agulha desencapada. Então, você pode, sim, encapar a agulha a nível de procedimento aqui. Quando você tiver contato com o paciente, após, jamais você pode reencapar. Por isso, o que esse fabricante fez? Ele fez um dispositivo de segurança. Quer ver? Eu vou pegar uma seringa só para conectar aqui. Ó, fui lá, fiz determinado procedimento. Olha, o que eu não posso fazer agora, depois que eu tive contato com o paciente? Reencapar. Eu não posso. Então, o que esse fabricante fez? E indica que você, após terminar o procedimento, você vem aqui, ó, vai apertar aqui, ó. Fez um barulhinho. Agora, você não consegue tirar. Você não consegue, ó. Não consigo mais tirar. Já perdi. Não consigo nem dar mais aula com ela aqui agora. Por quê? Porque uma vez que ela entra aqui, ela não volta mais. Então, ela tem uma trava que, quando você aciona, travou, ela não abre mais. Então, ou seja, a pontinha dela aqui está protegida, não consigo furar, tá? Então, se mesmo eu colocando isso aqui no pérfluo cortante, ou quando, sei lá, imagina que eu não sei qual que seria o resíduo apropriado para fazer o descarte. Se eu jogar isso aqui em qualquer outro local, não vai ter problema a nível de perfuração. Claro, todo pérfluo cortante você precisa descartar no grupo E do gerenciamento dos resíduos aí. Tá bom? Então, por isso esse fabricante trabalha dessa forma. Bom, eu tenho uma outra seringa aqui também. Aliás, estou falando de agulha, né? Eu tenho uma outra agulha aqui. Capa. Todas tem. O canhão encaixa em qualquer tamanho. Olha só, esse é bem pequeno. Ó, tem um pequeno haste aqui. Tem um bisel e tem um diâmetro. Essa agulha aqui, ela é agulha 13, 13, esse tamanzinho que tá bem pequenininho, até pra eu ver, imagina pra vocês aí, tá? Então, 13 por 4,5, tá? 4,5. Beleza? Bem indicada pra subcutânea, pra fazer principalmente insulina aí. Então, essa é a agulha mais indicada. E também ela é indicada pra intradérmica, pra fazer aquela papulazinha da BCG ou do teto tuberculino, que é o PPD, que é feito no braço dos pacientes. Tá bom? Galera, vou passar só essas agulhas pra vocês. Por quê? Porque primeiro você precisa saber uma agulha. Primeiro você precisa saber uma agulha. Se você já sabe uma agulha pra cada via, já tá ótimo. Por quê? Porque se a sua instituição trabalha com outros tamanhos, você vai ter mais opções para fazer a utilização. Tá bom? Galera, o vídeo tá cumprido. Não vou conseguir falar de equipe Polifix, tá bom? Então, o próximo vídeo já vou falar de equipos e vou falar também desses dispositivos que encaixam nesses equipos aqui. Então, não perca. Compartilha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Porque você vai estar recebendo semanalmente vídeos de terapia medicamentosa. É uma série que vai ficar muito grande. Eu vou ter vários vídeos pra fazer pra vocês. Porque aqui eu vou passar com muita calma, detalhe por detalhe. Claro. Embaixo aí, deixe seu comentário, sua dúvida. Talvez gravando a gente não percebe. Pode falar alguma coisa errada. Tudo que eu tô falando pra vocês eu tô embasado no livro Potter. Que é uma literatura que eu gosto bastante. E se tiver alguma coisa que estiver divergindo com uma outra literatura, deixe seu comentário. E nós vamos trabalhar como colegas de profissão. Tá bom? Então, bem-vindo à enfermagem. E até o próximo vídeo.